Evolutel Musical. As melhores marcas, pelos melhores preços. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Ebert da Evolutel Musical. Somos de Pátio de Minas, Minas Gerais. Estou aqui para mostrar para vocês a relação aos cabos usados em sonorização, instrumentos musicais, usados em gravadoras, home theater, as vezes também vai ser usado, sonorização ambiente. Estou aqui para mostrar primeiro o cabo de microfone. Quais são as características dele? Ele é estéreo, porque ele tem o positivo, que é o vermelho, esse que eu estou pegando. E tem o negativo, que é esse branco, esse mais claro. E tem um aterramento, que é essa parte aqui. A malha, que eles chamam. Vou mostrar para vocês no plug, como que fica. Aqui está mostrando a malha, que é o número 1, que vai ser colocado na hora que você for soldar, que já vem nos cabos. Então a malha, que é o aterramento. O número 2, que é o vermelho, que a gente falou aqui, vai estar no positivo. E o número 3, que é o branco, ou esse claro, as vezes vem ele claro também, um color, tá? É o negativo. Então você vai soldar tanto no macho quanto no fêmea. Quando for XLR, XLR, tá? Então esse é uma característica do cabo de microfone. O segundo cabo que eu quero mostrar para vocês é o cabo de guitarra. Aqui está para vocês verem. Ele só tem o positivo e a malha, que é o aterramento. Vou mostrar para vocês um soldado. Tá aqui. Então aqui, esse é um cabo de guitarra. Ele é mono, tá? Então ele tem o positivo aqui e tem o aterramento aqui embaixo. Você pode ver então que ele vem, diferentemente do positivo do estéreo, ele vem vermelho, no caso positivo, e normalmente nos cabos eles colocam branco quando é mono, porque você não vai ter como ter problema de positivo e negativo, porque só tem e o aterramento. Então isso não vai ser problema nenhum para você fazer o cabo. Aqui uma opção também, vou mostrar para vocês o P10 estéreo, como que você faria. Então o P10 estéreo é usado o mesmo cabo que usa no microfone. Lógico que ele é estéreo, então ele precisa de positivo e negativo. O positivo você vai soldar nessa parte menor aqui do meio. O negativo você vai soldar nesse maior, que é o branco, o vermelho aqui no meio, que é o positivo, e o aterramento no meio. O que que seria isso? Seria para dar o lado esquerdo do fone e o lado direito do fone, para ficar fácil para vocês entenderem. E aqui é o aterramento. Aterramento negativo e positivo. Tá bom? Então essas são as características do P10 estéreo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do cabo Philips. O cabo Philips é este cabinho aqui, que é usado em sonorização ambiente. Tem ele assim. Esse aqui é o cabo Philips 2x20mm, 24WG. Tem o cabo Philips bicolor, que é esse aqui, preto e vermelho, onde o vermelho é positivo e o preto é negativo. E tem ele também em color assim. Você vê só o cabo. É usado também para energia elétrica, tá? E muito usado em sonorização ambiente, essas caixas que vai o resave. O negativo ele vem com uma faixa vermelha, para ficar mais fácil para você ver. Então tá aqui, positivo e negativo. Desse daqui, positivo e negativo que tem a faixa. O bicolor, positivo e vermelho, negativo e preto. Agora eu vou mostrar para vocês um cabo estéreo, tá? Audio e vídeo. Ele também é um tipo de cabo Philips, que na verdade é estéreo, tá? E tem o vídeo. Então o vídeo seria o amarelo, positivo seria o vermelho e o negativo seria o branco, tá bom? Esse aqui para você fabricar então o cabo de áudio e vídeo. E para finalizar eu quero mostrar para vocês o cabo comando, que é mais conhecido como cabo PP. Tem um outro tipo de cabo ramo, cabo PB. Mas vamos lá, cabo comando. O que que ele vai? Ele manda o negativo e positivo. Negativo preto, vermelho e positivo. Para que isso, Diego? Para você ligar caixas acústicas, tá? Na potência e diferentemente das caixas ativas que você vai usar também o cabo de microfone quando for XLR, logicamente. For balanceado as duas caixas, tanto na mesa quanto na sua caixa, tá? Então esse cabo aqui não se usa em caixa ativa. Por quê? Porque ele não transfere a qualidade que a caixa ativa vai precisar. Diferentemente da caixa passiva que funciona bem o cabo comando para você enviar para a potência, tá bom? Essas são as dicas que a gente tem para você hoje. Você também que tiver oportunidade pode comprar esse aparelho aqui, ó. É um aparelho de testador de cabo. É excelente. Você testa, então, o terra, o positivo, o negativo. Ele vai testar P10, mono, P10 estéreo. Ele vai testar mid, RCA, o XLR, macho e fêmea e o Spicon, tá? Aqui o macho e o fêmea você vai poder testar no XLR, tá bom? Então essas são as dicas da Evolutel. Qualquer dúvida que você tiver entre em contato conosco. WhatsApp 34991641258. Telefone da loja 3438143439. Segue a gente no Instagram, barra Evolutel Musical. Segue a gente no YouTube, Evolutel Musical. Segue a gente também no Face. Tem o site evolutelmusical.com.br. Qualquer dúvida está à disposição, tá bom? Até a próxima e tudo de bom.